Esse projeto é titulado como o projeto da fake news, onde foi ontem pela manhã, o partido, o MDB, nós tivemos uma reunião com o relator do projeto e ele passou todo o que foi colocado no projeto. Nós colocamos várias, pontuamos vários pontos que devem ser melhorados no projeto e à tarde seria uma reunião dos líderes, que é uma reunião corriqueira, com o presidente da casa. E assim teve, e foi definido nessa reunião, que votaria um primeiro ponto, que era pela votação, pela urgência do projeto, para que o projeto ganhasse esse prazo de uma semana aí, para que o projeto seja votado semana que vem. E nesse voto da urgência, nós ganhamos uma semana, porque o projeto seria colocado hoje em votação da forma que ele está. Então, eu, por exemplo, eu votei a favor da urgência, no sentido de que nós ganhamos essa semana, porque na quinta-feira o relator vai apresentar as alterações pedidas pelo partido, pelo PL, pelos deputados da direita, que são contra a censura, assim como eu, para que possam ter essas alterações. Mas, nós temos que ver pautas importantes que estão dentro do projeto, que você mesmo citou algumas, que é cada vez mais pessoas falando, ofendendo, difumando, dando calúnias sobre outras pessoas, que isso deve ser pautado para que a gente tenha uma regra e pare com tudo isso. Outro ponto importante é sobre pedofilia, sobre violência nas escolas, que foi disseminado pelas redes sociais e nós precisamos conter tudo isso. E outro ponto negativo, por exemplo, voto pela censura, agência de regulação. Nós não podemos deixar que uma agência reguladora seja definida por pessoas do governo, né, as pessoas entenderem, ah, esse é o certo, esse é o errado, isso é muito perigoso. Então, dizer a todos que eu sou contra a censura, mas, nesse momento, era muito importante nós termos esse prazo, esse ganho de uma semana para que o projeto entrasse em votação só na próxima semana e com as devidas alterações. Vim deixar tudo isso aqui para vocês, porque sei que vai ajudar muito o entendimento para que as pessoas possam entender a votação de cada um e também como que é os trâmites aqui em Brasília. Quem está um pouco de longe, talvez não consiga entender. Até nessa própria reunião dos líderes, tinha representantes do PL juntos que estavam de acordo com essa prorrogação para a próxima semana. Se não, o próprio governo poderia entrar com tudo isso e fazer da forma que ele quer, que isso é muito grave. Eu agradeço o espaço e vamos juntos aí trabalhando pelo nosso estado de Goiás e pelo Brasil. E espero, mais uma vez, que o que nós temos que analisar é se é crime na vida real, não pode ser liberado nas redes sociais. O parâmetro tem que ser igual, porque está cada vez pior, muita maldade, muita ofensa e difamação que tem que ser contida e ter regra nas redes sociais. O parâmetro tem que ser contida e ter regra nas redes sociais.